A figura mostra um espelho retrovisor plano lateral esquerdo de um carro. Então, aqui tem um espelho retrovisor. O espelho está disposto verticalmente e a altura do seu centro coincide com a altura dos olhos do motorista. Então, os olhos do motorista estão aqui e o espelho está aqui e está todo mundo na mesma altura vertical. A gente está vendo de cima, né? Os pontos da figura pertencem a um plano horizontal que passa pelo centro do espelho. Então, está todo mundo aqui no mesmo plano vertical. Nesse caso, os pontos que podem ser vistos pelo motorista são. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai tentar esboçar mais ou menos o campo de visão do motorista, né? Então, como é que a gente faz isso? A gente vai fazer um raio partindo do olho do motorista, incidindo no espelho, e sendo refletido mais ou menos com o mesmo ângulo de abertura de incidência, né? Do ângulo de incidência, ó. Então, se eu fizesse uma normal aqui, eu perceberia que esse ângulo aqui tem mais ou menos o mesmo valor desse ângulo aqui. E aí, eu vou fazer a mesma coisa agora, só que para um raio de luz que bate no outro canto do espelho, né? Então, vamos lá. Bateu no outro canto do espelho e vou desenhar esse raio de luz. Então, tudo que estiver entre esses dois raios de luz vai ser o meu campo de visão. Tudo que estiver fora desses dois raios de luz vai estar fora do meu campo de visão. Então, quais são os pontos que estão dentro do meu campo de visão? 1, 2, 5 e 9, né? É justamente o item C. Maravilha! Mas é interessante também notar que o 8, 7 e o 4 estão fora do campo de visão, mas estão muito perto do olho do motorista, tá vendo? Por que isso acontece, né? É o que a gente chama de ponto cego, né? Geralmente acontece de um motoqueiro, quando ele vem muito colado ao carro, pode sofrer aqui uma colisão com o carro, né? Então, tem que se tomar cuidado com esse ponto cego, que são justamente esses pontos que estão fora do campo de visão do espelho retrovisor. Maravilha!